Você já imaginou uma inteligência artificial que possa conversar naturalmente contigo, seja por texto ou até mesmo por voz? E nessas conversas, nessas interações, ela te ajuda a aprender, ela te ajuda a entender assuntos novos, te ajuda a conhecer novas possibilidades, inclusive de formações. Pois é, ela já existe, tanto na versão paga e quanto na versão gratuita. E uma dessas plataformas, uma das inteligências ou inteligência artificial gratuita que todo mundo está usando, ou muitos estão usando, e, convenhamos, não da forma correta, é o ChatGPT 3.5. Quer entender um pouquinho mais do potencial do ChatGPT 3.5 na educação e como ela pode te ajudar? E também, ficar com uma polguinha atrás da orelha em relação a alguns desafios e alguns dilemas, alguns apenas, que são muitos, tá? Eu vou falar alguns apenas aqui. Então, já aproveita aí, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, porque depois da vinhetinha, a gente vai falar sobre o ChatGPT 3.5. Olá, eu sou o professor Fernando Pitty e seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal, aonde nós trazemos a interação de tecnologia, educação, ciência, tutoriais, afinal, todo esse misto aqui de tecnologia que estejam de uma forma ou outra diretamente ou indiretamente associados à educação. E neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o ChatGPT 3.5. Um pouquinho, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Tem, para a gente falar sobre o funcionamento dos tokens, as APIs, o próprio, a própria interação dele, não na versão 3.5, mas na versão 4.0 Plus, né? Com textos, com imagens, com PDFs, inclusive. Na versão gratuita, ela não faz isso, mas nas outras, ela faz e a gente vai falar sobre isso em breve também. Bom, mas para a gente começar, vamos entender um pouquinho o que é o GPT. O GPT é um chat de interação, de transformação, e como eu já falei em outro episódio, que está aqui também nos cards, que ele é o tipo de inteligência generativa, inteligência artificial generativa, ou seja, ele foi alimentado, aqui estima-se com em torno de 45 terabytes de informações, com textos, blogs, trechos de livros, mídias sociais, e tudo isso, dessa maneira, desde a versão inicial, lá em 2018, até a versão do ChatGPT 2, em 2019, até a versão final dele, o 3, em 2019, 2021. Então, ele foi aprendendo, ele foi saindo de textos simples, desses conexos, a textos muito conexos, muito bons, principalmente nas versões pagas, né? Então, ficou perfeitinho. E aí, tornou-se comercialmente viável ali a partir de 2021. E aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos, aí no início de 2023, a explosão do uso do ChatGPT 3.5, que é a versão gratuita da OpenAI, né? Então, ele já está na sua quarta versão, e o início do desenvolvimento começou lá por volta de 2018 ainda. E como que ele funciona? Ele funciona com um sistema de tokens, ou seja, ele, a partir de entradas, seja por voz, né, no celular, ou por texto, tanto no celular quanto no computador, ele vai interpretar essas palavras, símbolos, os caracteres especiais que você vai utilizar como um input, vai transformar isso em tokens, né, em informações, que vai começar a comparar com outros textos, com outras linguagens, com outras informações, e através de um algoritmo de probabilidade, ele vai ver quais são as saídas mais prováveis para aquele texto com base no input, ou seja, no que você perguntou, o prompt, que é muita gente que está usando o GPT, seja o 3.5 ou 4, mas nunca viu falar em prompt, né? Olha só, nós teremos episódios sobre isso também nessa playlist, que é como utilizar corretamente os prompts para que ele te entregue respostas melhores, melhores, formuladas e até mais corretas. Então, a partir do input, ele vai processando essas informações, vai comparando com seus terabytes de dados, de informações e vai conectando, concatenando aí os textos e os resultados. Às vezes ele dá umas falhadinhas, isso é verdade, mas na maioria das vezes ele consegue te entregar respostas muito boas. E nesse sentido que entra o uso dele na educação. Então, ele pode ser entre muitas aplicações. Eu vou citar apenas três aqui, para a gente não ser muito longo esse vídeo. Olha, já está em mais de cinco minutos aí de vídeo. Então, nós temos aí, ele pode ser o tutor. Isso mesmo, ele pode ser um tutor, o qual vai te acompanhar, vai te orientar, vai te ajudar a entender determinados assuntos. Inclusive, para resolver lista de exercício, para entender o conteúdo que está sendo aprendido em sala de aula, ou até mesmo que pode cair no Enem. Então, ele tem essas capacidades aí de te ajudar em relação a isso. Ele pode ser também um escritor. Ele pode te ajudar a escrever. Ele pode interagir contigo. Ele pode, a partir de uma redação, de um texto que você escreveu e informou para ele, e a partir do prompt correto, ele pode te fazer uma análise. Ele pode fazer um feedback instantâneo da qualidade da sua redação, da coerência. Se você usou o estilo correto, por exemplo, se o exercício pedia que fosse uma narrativa, se você usou esse estilo correto, uma dissertação, um conto, ele vai conseguir te ajudar nessa interpretação também. Então, além de escrever, ele também te ajuda a verificar o que você escreveu. Ele pode ser também um pesquisador. te ajudar a pesquisar novos assuntos, aprofundar assuntos do que você está aprendendo. Não precisa ficar só no que está nos livros, no caderno, ou no que o professor passa no quadro. Ele pode, a partir do que você está estudando, do que o seu filho está estudando, ir muito além. Então, ele também pode ser um pesquisador junto contigo. Isso é, como eu falei, só três pontos aqui, porque são muitos, mas muitos mesmo. E, ao mesmo tempo, ele tem alguns dilemas, né? E, desses dilemas, eu destaquei também apenas três, que é o risco de acomodação dos estudantes. Você já pensou que os estudantes podem ficar sem saber como fazer? Só perguntar para ele, ter a resposta e transcrever? É isso mesmo. Risco de acomodação. Pode ameaçar alguns professores, ou alguns professores podem se sentir ameaçados pela inteligência artificial. Por quê? Vão se sentir obsoletos? O que, na verdade, não é, né? O professor vai ser o nosso encaminhador, ele é a pessoa que guia o aluno por esses instrumentos todos. E também tem a questão dos direitos autorais. E aí? Então, será que é o aluno que escreveu? Será que não é? E quem que é esse direito autoral? Tem direito autoral? Pois é, você... Com certeza, a gente deve estar pensando em outros dilemas que também estão associados, né? Só para a gente citar três. Você já viu que são bem críticos, né? Bom, falei rapidamente o que é, como ele funciona, mas você deve estar ansioso aí para saber como eu acesso o GPT 3.5. Primeira coisa que você vai fazer, então, vai... Vamos entrar aqui, ó. Eu estou com a página separada. Então, você vai acessar a página da OpenAI. A OpenAI é a empresa responsável pelo chat GPT 3.5, pelo 4.0, pelo... Também é uma ferramenta de desenho. E a partir daqui, você vai... Vou clicar em experimentar, né? E ele vai clicar aí em se cadastrar. E você pode utilizar o chat GPT 3.5 aqui. Então, você tem chat.openai.com, né? Barra login. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Se você já tem um cadastro, se você já é logado, você vai clicar em login. Se não, você vai vir aqui em... Singup. Vai fazer o cadastro. Vai pedir o teu número de celular aqui para confirmar. E ele vai te mandar um token, né? Que é a tua senha. E a partir daí, você vai poder interagir com ele. Também tem o chat GPT 4. Que é assunto para um outro vídeo. Que é o pago. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no 3.5. Uma vez que você fez o cadastro, que você já tem o seu token, que você já tem a sua senha, você vai acessar o seguinte endereço. Então, isso aqui já é para... Depois que você já fez. Chat.openai.com. E está aqui. Ele vai começar a interação. E o prompt é exatamente o que você pergunta. Você pode dizer, ó... Oi, chat. Como você está hoje? Pronto. Aí já começa a interação dele. Vamos perguntar aqui, ó... Fazendo prompts bem simples. Quanto mais complexo, quanto mais rebuscados os prompts, melhor é a resposta. Me ajude a entender um pouco mais sobre a história do Brasil. É aqui. Ele começa, né? Falando, trazendo as informações. E a partir daqui, a interação vai, por exemplo, explorando um pouco mais sobre o período pré-colonial. Vai explorando um pouquinho sobre as grandes navegações que trouxeram os portugueses para cá em 1500. Então, temos aí todas as informações. Ou ele tem muitas informações que vai trazendo na forma de output, né? Na forma de resposta. Então, por exemplo, aqui, ó... O ciclo do café e industrialização. No final do século XIX, início do século XX, o Brasil experimentou um grande crescimento econômico impulsionado pela produção de café. Mais tarde, no século XX, o país passou por um processo de industrialização significativo. A gente pode pegar e pedir para que ele continue a partir daqui. Então, aqui são apenas algumas das possibilidades do uso do chat GPT 3.5, que é a versão gratuita. Me diga aí. Você já está usando o 3.5? Já utiliza os prompts corretos? Já utiliza prompts mais elaborados para poder ter respostas melhores e mais assertivas ao que você precisa? Nos conta aqui nos comentários e também fique ligado que a gente vai trazer outros aplicativos de IA. Geração de vídeo, geração de imagens, geração de textos e muito mais. Então, nos vemos aí nos próximos vídeos aqui nesta playlist sobre inteligência artificial. Especialmente as conectadas à educação. Até lá! E aí